Oi gente, tudo bom? Tô começando mais um vlog hoje aqui no canal pra vocês como mãe E hoje vai ser um pouquinho diferente Hoje eu vou mostrar pra vocês um pouco como é que é Como são os apartamentos aqui de Pensacola Se você quiser alugar A gente vai visitar um condomínio que tem aqui perto do mall E eu vou mostrar pra vocês como é que é lá dentro Como é que faz, então se você tá interessada em saber como é que funciona uma vida americana de verdade mesmo Como é que são os aluguéis, não pra turista, porque aqui não é cidade turística Mas como funcionam os aluguéis, o que mais? Quer acrescentar alguma coisa? Pra moradores, a gente vai visitar um apartamento modelo num condomínio pra conhecer E aí vocês vão com gente Mas antes, eu vou mostrar pra vocês as delícias que a gente pediu pra comer aqui também Que foi super barato, né? A gente pagou acho que 12 dólares E você vem 16 peças de sushi E um pratãozão Vocês vão ver, daqui a pouco fica aí Se você tá com fome, meu amor Você pega uma pipoca Porque é o que vai dar pra você fazer nesse momento E agora nós vamos mostrar o sushi Tá? Então a gente já vem Deixa a comida chegar, eu mostro pra vocês Só o tamanho do prato de mamãe Aqui eles chamam de bento box E aqui tem mais uma outra coisa que a gente vai dividir também, ó Nos sushis quentes, assim Mãe, tá o cheiro bem bom, né? Ó a mamãe vlogando Tô vlogando aqui, mas é uma delícia o cheiro Não sei pra onde que ela tá vlogando, mas tudo bem Não, na verdade eu tô fotografando Ah, tá bom, mamãe vlogueira Então, minha gente Estamos aqui agora no prédinho Olha que bonitinho Aí, mamãe está aqui também Vamos mostrar pra vocês Como é que é o apartamento dentro Pra vocês verem Aqui é mais ou menos 800 dólares, acho que, pra alugar E eu vou mostrar pra vocês, então, como é que é dentro Gente, então, olha aqui Essa é a porta de entrada Daí tem a sala Tá vendo? Aqui desse lado Desse lado a TV Aí tem a sala de jantar aqui Aí na hora que você vai Vou mostrar pra vocês a cozinha Olha que cozinha boa Tá vendo? Tá vendo? Tchau 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 O aluguel dessa unidade aqui Em específico Custa 880 dólares Mas eles têm outras unidades e tal Gente, mas eles não estão pagando nada, tá? Pra falar Só tô dando a dica mesmo pra vocês Porque vocês gostam, assim, de ver as plantas dos apartamentos E a Sara tá ali, ó Tirando foto Olha a piscina, gente Para, né? Verão chegando, você aí no Brasil A gente aqui, porque na Flórida é sempre verão Para Olha que lindo Olha que bonitinho o condomínio Tá vendo? Maravis Mamãe, gostou? Adorei aqui o lugar Deixa eu mudar Assim, pronto Adorei o lugar, adorei O apartamento de modelo é lindo também Gostei muito, sim Vamos ver Vamos ver, né? Vamos ver Mas é bom que vocês já conhecem Se você quiser vir pra Pensacola Um dia morar aqui Amor Tenham Esse é mais ou menos o preço que custa E aqui, esse condomínio é o seguinte Você não tem depósito, né? Você não precisa fazer um depósito Porque normalmente os condomínios pedem depósito Você tem que pagar São 200 dólares que você paga Mas é a taxa administrativa Essas coisas Mas não tem aquele depósito inicial Que você paga e depois eles te devolvem Eles não trabalham dessa maneira Tá? E vamos fazer o que agora? Agora nós vamos trabalhar Vamos? Vamos Ah, então tá bom Mamãe vai escrever uns artigos no blog Vai escrever sobre maquiagem Porque agora ela virou blogueira, gente Deixa eu falar uma coisa A gente parou numa loja aqui Que só tem aqui na minha cidade É um negócio que vem de... É uma... Chama Pecan Company Mas olha o que eu achei Esse milho O que você faz com esse milho? Você põe no micro-ondas, ele estoura e vira pipoca Nunca vi isso antes na minha vida Muito louco, né? Custa R$2,50 E esse é o tipo de produto que eles vendem aqui, ó Só tem aqui pra vender na minha cidade E é muito bom esse lugar E tem outras coisas ali atrás, tá vendo? Uns doces, assim, nas barras É muito legal aqui E esse é o nome da loja Nossa, se você não conhece ainda Claro que você não conhece Porque quem veio pra pensar cola? Se bem que Donald Trump veio pra pensar cola, né, gente? Não estamos tão mal assim Mamãe Mamãe cortou cabelo Mamãe cortou cabelo, né? E eu mostrei lá no Snapchat O momento que ela tava cortando cabelo A gente já foi no supermercado, né, mãe? Isso, a gente já foi Hoje a gente fez todas as coisas da casa Supermercado Cortar cabelo Compras que faltavam Aí vocês viram também o apartamento Que a gente mostrou Pra vocês terem uma ideia de preço E agora o que vai acontecer? Agora a gente vai jantar Fazer o jantar Jantar E dormir Certo Pra amanhã começar tudo de novo Então, gente É isso, tá? Mamãe cortou cabelo A gente voltou pra casa Já tomei banho Eu vou jantar agora Amanhã eu tenho que acordar muito cedo Mas a gente tá planejando ir pra praia Mas de qualquer jeito Eu sei que vocês estão aí acompanhando Eu queria agradecer demais o carinho A gente chegou nos 60 mil inscritos Convidem as pessoas pra assistir os vlogs Se você ainda não conhecia a minha mãe Muito obrigada por todo esse carinho As mensagens que vocês têm deixado Eu quero muito agradecer esse carinho de vocês O carinho que vocês estão tendo com a minha mãe Muito, muito obrigada mesmo, tá, gente? A gente se vê amanhã, então Beijo Tchau